Oi, oi, ei, som, oi, um, dois, som, ei, ei, som, ah, oi, som, ei, ei, som, ah O objetivo desse show é o resgate da musicalidade afro-maranhense Tanto da estética do tambor de mina, como do tereco, como também da própria cura ou pajelança Que são religiões afro-maranhão que por conta de outras matrizes Essa tradição também que se está entendendo Continua com a mesma nomenclatura, mas muitas vezes ela é híbrida Então o objetivo do show é resgatar a parte que pra mim é a parte mais bonita De todos esses rituais, que é a música Minha terra tem caboclo Minha terra tem caboclo Quem caboclo com meu senhor Eterna de cantaria Mas se a confirmou Eterna de cantaria Mas se a confirmou Bate, 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 ô senhor, bate Bate, bate, ô senhor, bate Bate, 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 ô senhor, bate Bate, bate, ô senhor, bate Oh, bateda com uma camina de ouro, senhor, oh, bateda Com uma camina de ouro, senhor, bateda Valeu, obrigado Obrigado, gente O intuito dele, gente É um resgate da musicalidade Das religiões afro-brasileiras Aqui do Maranhão No caso, que é o tambor de mina A cura e o Tereco Bora lá Eu só vim aqui Porque eu fui chamado Eu só vim aqui Porque eu fui chamado O meu capote de vidro Tinha o chapéu dourado Eu também tenho um cavalo Vai andar montado O meu capote de vidro Tinha o chapéu dourado Eu também tenho um cavalo Vai andar montado Eu só vim aqui Porque eu fui chamado Eu só vim aqui Porque eu fui chamado O meu capote de vidro Tinha o chapéu dourado O meu capote de vidro Tinha o chapéu dourado Eu também tenho um cavalo Vai andar montado Eu só vim aqui E só vim aqui, porque eu fui chamar Vou jogar forte de milho, meu sabão do lado Eu também me enlava para a calma Vou jogar forte de milho, meu sabão do lado Eu também me enlava para a calma Assim o ponto, o som da mata Eu já cheguei Dentro de fogo, eu sou órgão que não abria Abre o ponto, o som da mata Eu já cheguei Dentro de fogo, eu sou órgão que não abria Eu vim aqui, foi meu pai que me mandou E não abatou, não abatou, não abatou Eu vim aqui, foi meu pai que me mandou E não abatou, não abatou Não abatou, pega a boca na bandeira Não abatou, não abatou Pega a boca na bandeira Não abatou, não abatou Na presença de quem estou Quando eu fui batizar Na presença de quem estou Quando eu fui batizar Aí eu também me saiba de queira Na planta do ar Eu sou o caboclo da bandeira Lembra de a cor Aí eu também me saiba de queira Que me ajudava Eu sou o caboclo da bandeira Eu sou o caboclo da bandeira Sou joado, joado, joado Sou joado, joado, joado Sou joado, joado, joado Eu sou o caboclo da bandeira 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Essa música, ela não faz parte da musicalidade da religião afro daqui do Maranhão, é uma coisa que é do Calangué, eu vou ter que ver o santo, de a terra, de a partura, de os livros de tudo mais. Bora lá. 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 Bora. Bora lá. bora lá. E é Sebastião, e é Sebastião, vem do rosto para a maquina, vem do rosto para a maquina. E é Sebastião, vem do rosto para a maquina, vem do rosto para a maquina. E é Sebastião, vem do rosto para a maquina, vem do rosto para a maquina. E é Sebastião, vem do rosto para a maquina, vem do rosto para a maquina. E é Sebastião, vem do rosto para a maquina, vem do rosto para a maquina. Seu lego é um homem, três vezes o não me matou esse vacão Olha Napaquêpo, olha Négua atrás de ti Ai aula bateu, vai a légua atrás de ti E aí, olha lá, bateu, 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 bate A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL